Acreditar na baixada rimava com apoiar. 20 mil torcedores pareciam ter esquecido que o Atlético havia perdido a primeira partida por 4 a 1. Mas justamente por isso é que eles estavam lá. E a retribuição em campo veio em forma de suor. E o Vitória se encolheu. Atordoado com tamanha fé no improvável. Objeto de desejo, a bola que às vezes era disputada por companheiros no Atlético, Ora, era estresada pela Vitória. O castigo veio. Jackson deu a maior bobeira no meio campo. E a bola de pé em pé parou nos pés de Denis Marques. E ele soube o que fazia. 1 a 0 Atlético com 23 minutos. Com 32 minutos veio o segundo. Evandro aproveitou o rebote na área. O Atlético saiu de campo aplaudido para o intervalo. E voltou a toda para o segundo tempo. Não demorou e Ferreira cruzou. A bola passou por todo mundo e entrou direto. 3 a 0. O placar dos sonhos da torcida estava feito. Em campo, os jogadores comemoraram como se fosse título. Ele não fez gol no jogo. Não deu um passe para um gol na partida. Mas pode ser considerado um dos principais, se não o principal herói da classificação do Atlético. Alain Bahia. É isso mesmo. O autor do gol de honra lá em Salvador há 15 dias. A derrota por 4 a 1. Gol que saiu aos 48 minutos do segundo tempo. E como o gol fora de casa é critério de desempate na Copa do Brasil, Alain Bahia saiu ovacionado de campo ontem. A torcida soube reconhecer. Graças a Deus, eu fui feliz. Fiz aquele golzinho em Salvador. E está aí o resultado. O Atlético tem que continuar assim. O time de massa é assim. Buscar título. A nossa equipe hoje está de parabéns.